Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC. E o tema de hoje diz respeito ao México, que realizou agora há pouco, aprovou uma reforma no seu judiciário. A gente sabe muito bem que o judiciário dentro das chamadas repúblicas burguesas, eles representam a ordem das coisas, mas provavelmente é um avanço essa reforma no México e nós vamos conversar hoje sobre esse tema aqui com o Luiz Felipe Domingos, que é mestrando em Direito Constitucional e ele está estudando essa questão aí da reforma do México. E com ele temos o professor Nildo Rix, nosso presidente aqui do Instituto. Começamos contigo, Luiz Felipe. Essa reforma é uma boa para o México? Explica aí para a turma que reforma é essa. Então, Elane, é importante para começar a entender o que foi essa reforma, é pegar um pouco do contexto de como foi o debate sobre ela no México. Ela foi apelidada, assim, todo o pacote de reformas constitucionais, como a reforma Constituição do México, que é a Constituição Grandiosa da Revolução Mexicana, ela foi apelidada no México de Plano C. Por que ela recebeu esse apelido na mídia? Porque o Plano A e B fracassou. Então, o Plano A, tanto o Plano A quanto o Plano B, visavam ser apenas uma reforma eleitoral, como uma forma de uniformizar as eleições, tentar coibir fraudes. O México constantemente, os órgãos eleitorais são pegos em escândalos de fraude, principalmente nas áreas controladas pelo cartel, mas não só, nas áreas controladas pelos partidos conservadores. Depois, então, o Plano A e o Plano B, ele buscava fazer reformas no órgão eleitoral, no INE, e democratizar o processo eleitoral. O que aconteceu, então? O primeiro, a primeira tentativa de reforma, o apelidado Plano A, ele foi barrado no Congresso, ele não conseguiu a maioria, mas o segundo conseguiu. Conseguiu a maioria, foi aprovado no Congresso. Apoio popular, porque é importante se ter em mente que o principal ponto que o López Obrador tem usado para vender essa reforma no combate à corrupção, no qual ele é a bandeira muito forte do governo dele, e que ele tem usado para vender com bastante eficiência, digamos assim. Ele tem conseguido muita adesão popular. E o Plano B, ele foi aprovado e ele foi derrubado pelo Suprema Corte, pelo Judiciário, que não queria ter nada a ver com esse, não queria que qualquer tipo de reforma pudesse passar, que pudesse ameaçar, mesmo que minimamente, a forma com que as eleições se dão no México. A partir daí, quando é derrubado pela Suprema Corte, esse Plano B, é onde tem, se vê a necessidade de uma ofensiva contra o Judiciário, e aí se faz esse Plano C, que é finalmente aprovado. E agora, cria toda uma tensão para saber se a Suprema Corte do México vai permitir que esse plano vá para frente, porque ela poderia declarar essa emenda da Constituição inconstitucional, que seria algo bem drástico, porque passou por todos os trâmites, passou por todos os estados, porque é necessário para aprovar como emenda da Constituição do México, jurídico, mas, isso está em discussão, mas aí foi aprovado. E quais são os dois principais pontos que são, digamos assim, os mais polêmicos dessa reforma judicial? É a questão da eleição de juízes, porque é algo verdadeiramente inédito, os Estados Unidos é um exemplo paradigmático de juízes eleitos, não em todos os estados, apenas em 1939, mas outros países também tem, a Bolívia tem juízes eleitos, a Suíça, em certos casos, o Japão também, mas o caso mexicano, ele é inédito, porque é juízes eleitos de ponta a ponta, dos juízes comuns aos juízes das Cortes Superiores, aos juízes da Suprema Corte, todos eles serão eleitos pelo voto popular. Além disso, a reforma, ela diminuiu o número de juízes da Suprema Corte, passaram de 11 para 9, e diminuiu seus mandatos de 15, já havia mandato, né, diferente do Brasil, mas passaram de 15 para 12 anos. Tudo isso dentro do esquema de controlar o judiciário, além de criar, então, essa questão da eleição é o primeiro ponto, da eleição de juízes, todas as formas de limitação de mandato, de número de membros da Suprema Corte e tudo mais, e o segundo ponto é a criação de um órgão eleitoral capaz de fiscalizar, de forma independente judicial, que esse também gerou muita resistência, inclusive, na mídia brasileira, o que tem esse veiculado normalmente é um... Ah, os protestos contra a reforma judicial. Quando você entra, vai ver quais são os protestos, são protestos das corporações judiciárias, que estão, inclusive, em greve, gerando toda essa tensão. Mas é basicamente isso, esses são os principais pontos da reforma, além disso. A forma com que ela está sendo tratada como algo de outro planeta, mas, em certa medida, ela mantém algumas tradições da forma anterior. Por exemplo, na forma anterior, todos os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, indicavam em algum momento os juízes. Agora, continua tendo indicação de todos os poderes, não foi retirado. A única questão é que essas indicações precisam passar pelo perigo do voto popular. Basicamente, essa é a principal mudança. Além de algumas regras importantes para a questão de como se dão as eleições mesmo. Então, por exemplo, proibição de partidos políticos. Os partidos políticos não podem participar das eleições de juízes. O tema, inclusive, que está no texto da reforma, no artigo 96, no artigo 96 da Constituição, né? Depois da reforma, proíbe apoio direto de partidos políticos e proselitismo de qualquer forma, de qualquer espécie. Ou seja, qualquer manifestação de apoio. Além disso, proíbe financiamento de campanha, tanto público quanto privado. O que gera até uma incerteza de como se deram essas eleições, o seu financiamento da campanha. Mas deixa bem claro que não quer participação nem de partidos políticos, já antecipando a acusação de politização do judiciário, e nem do dinheiro, seja público ou seja ele privado, e que possa alterar a campanha. E há a chance do judiciário barrar isso, como fez no plano B? O judiciário pode tentar. O plano B era feito basicamente de projetos legislativos infraconstitucionais. Não era uma reforma à Constituição direta, tão gritante. Então, ainda há a chance do judiciário derrubar, ou é um tema muito polêmico no direito constitucional, a declaração de inconstitucionalidade de emendas à Constituição. Porque se o Congresso tem prerrogativa de emenda à Constituição e emenda, em teoria, o judiciário não interfere. O que é muito complicado, porque, por exemplo, no Brasil, no governo Collor, quando ele criou o IPMF, foi uma emenda à Constituição e foi derrubada. Aqui é muito mais fácil. No México, isso é um problema muito maior, porque o André Manuel López Obrador tem muita popularidade. Então, é muito mais difícil, mas não está descartando. E essa reforma foi a última grande medida do López Obrador antes de entregar o governo para a presidente Cláudia, que assume essa semana. Nildo, como é que tu observas isso? A gente que tem já muitas vezes comentado aqui no nosso programa, e ela sobre o papel do judiciário numa república burguesa. Isso dá algum poder ao povo, efetivamente, ou uma eleição para juízes, nas condições de eleições, como a gente conhece na nossa América Latina, seguirão sendo as mesmas? Não é destituído de interesse, mas não dá poder ao povo. O postulado essencial que comanda o judiciário em toda a América Latina é que isso não tem nada a ver com o povo. É melhor deixá-lo sob o cuidado das faculdades de direito, que com isso está garantido a estabilidade burguesa, que é um criador de gente como Sérgio Moro e etc. Basicamente é isso. O direito está aqui para defender a propriedade. Então, isso é o essencial. Alguns vão dizer, mas isso é doutrinário, tem que ver a política. Bom, na política, isso se insere no mandato de Andrés Manuel López Obrador, que postulou a quarta transformação. A primeira, para quem não sabe, seria a guerra da independência. A segunda, a tremenda reforma organizada no México. E terceira, a Revolução Mexicana. E Manuel López Obrador, numa ambição desmedida, e em larga medida, sem conexão com o real, postulou uma quarta transformação. Num contexto em que o México tem duas determinações básicas. A primeira é um tremendo apreço pelo presidencialismo, historicamente determinado. Nenhum país na América Latina possui o estatuto presidencial com tanta prerrogativa política e tanto apoio popular. O presidente tem um peso específico que lá nunca se vacilou em utilizar. E o segundo é o fato que, em 1994, o México deixou de estar na órbita latino-americana para entrar num tratado de livre comércio, que foi através de uma eleição fraudulenta de Carlos Salinas de Gortari e entrou na órbita do dólar de maneira definitiva, do ponto de vista da economia, da imigração, da política, da cultura e do judiciário, de todas as instituições. Nesse contexto, López Obrador tenta buscar uma margem de autonomia, sem conseguir a tentativa que ele fez, inclusive fazer uma revisão do tratado de livre comércio, no terreno da agricultura, o capítulo agrícola, foi completamente rechaçado pelos Estados Unidos. Então, o TLC, ou NAFTA, nas siglas em inglês, é um instrumento de controle do Estado mexicano. E resta como contrapeso a enorme presença do presidencialismo, que, nesse aspecto, Andrés Manuel López Obrador, a LPR, nunca deixou de utilizar, com suas conferências, com seu combate à corrupção de maneira eficaz e avançando politicamente. Mas agora chegou no seu limite. Então tá, a gente começa esse bloco aí, explicando um pouquinho o que foi essa reforma, e vamos continuar o debate sobre isso no próximo bloco. Fica aí. Farabundo Marti nasceu em San Salvador em 1893. Foi fundador e dirigente do Partido Comunista Salvadorenho e um dos organizadores da Guerrilha dos Camponeses Indígenas em 1932, que buscava a libertação do sistema de plantations imposto pelos Estados Unidos. Derrotado à guerrilha, ele foi fuzilado em 1º de fevereiro de 1932, a mando dos Estados Unidos. Sua luta inspirou a criação da Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional, hoje, um partido legalizado em El Salvador. Quando a história não se pode escrever com a pena, então ela deve ser escrita com o fuzil. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo a reforma do judiciário no México. E a gente estava, já o Nildo tocou, né, nessa questão do livre comércio, do tratado, e tal, como é que essa reforma no judiciário vai impactar esse setor que é bastante sensível aí pro México, Luiz? Então, Elaine, a questão do tratado do livre comércio é um dos pontos mais cruciais do debate, do conflito que gerou essa reforma, e mais escondido na cobertura mediática. O que que predominou, todas as matérias, seja no México, seja aqui no Brasil, seja na região, seja em qualquer canto, é um ataque à independência do judiciário. É o que predominou. Como se... Como se ele fosse independente. Exato. Como se as instituições republicanas estivessem muito bem, como se antes o judiciário estivesse funcionando perfeitamente. E também, sem falar dos ataques do judiciário, a independência do executivo e legislativo, que aí não entram. Mas o ponto do tratado do livre comércio, ele é fundamental. Tanto é que quando a reforma, esse plano C, né, a última reforma, ela instava no processo de tramitação, as embaixadas dos Estados Unidos e do Canadá, elas emitiram notas criticando, abertamente, a reforma, os problemas, a politização da justiça. E não teve um único jornalista sequer para parar para pensar nossa, os Estados Unidos e o Canadá não é isso. Por que será que esses dois, né, será que deve ter algo a ver com esse tratado de livre comércio, assim? Não teve, não. Mas, inclusive, o André Manuel López Obrador, exercendo o presidencialismo, como o menino falou, ele suspendeu a relação com as duas embaixadas. Ele é questionado naquela conferência de imprensa que ele faz toda semana, ele foi questionado, mas o que é essa suspensão? E ele simplesmente respondeu, estão em pausa, até que eles respeitem a nossa soberania. Simples assim. De fato, o André Manuel, ele tensiona politicamente. Tensiona. De fato, né, de fato. Sim, sim. Se comparar com o Brasil, não tem nem comparação. Não, não é horrível. Mas o ponto é que quando o tratado de livre comércio, o NAFTA, né, ele foi revisto em 2018, que ele passou, deixou de ser chamado de NAFTA, passou de ser chamado de TEMEC, Tratado México, Estados Unidos e Canadá, ele teve várias revisões de suas estipulações, e o que foi visto no México foram várias concessões. Concessões em relação aos Estados Unidos, como o Nildo já antecipou a questão da agricultura. E o André Manuel López Obrador, ele é muito hábil politicamente, ele conseguiu com discursos sobre ele e tudo mais, mas ele cedeu em vários pontos ali, objetivamente. E a ideia é de que ele cederia em certos pontos, e isso seria compensado pelo clima de prosperidade econômica conjuntural com o México que estava vivendo. Por exemplo, no conflito dos Estados Unidos e China, o corte de importações da China reativou a indústria naturaladora do México, porque os Estados Unidos passaram a importar do México coisas que importavam da China, inclusive dando a possibilidade do AMLO fazer vários ajustes nos salários de serviços públicos e tudo mais. Então, esse clima de prosperidade econômica foi visto como uma troca razoável para abrir mão de certos pontos do tratado de livre comércio, que de fato aconteceu. E onde é que entra a questão da reforma judiciária nisso? O tratado de livre comércio, como qualquer um, entre qualquer país, ele tem várias estipulações para caso haja conflito, caso haja conflitos na jurisdição e tudo mais. E essas estipulações, que já é litígio, numa transação comercial entre os dois países, não se chegam a acordos sobre o devido pagamento, a remuneração e tudo mais, quem decide as cortes? E os Estados Unidos, isso é algo até surpreendente, que ninguém tenha notado que os Estados Unidos falam na nota da embaixada, abertamente, que o judiciário é independente, entre muitas aspas, é fundamental para a nossa amistosa relação comercial. E que os investidores, inclusive, já deram um recado muito forte ao âmbito, dizendo que os investimentos vão sair do México e tudo mais, depois que você for um judicial, porque a nota da embaixada fala explicitamente em estabilidade necessária para assegurar o investimento da iniciativa privada. Então, a embaixada dos Estados Unidos trabalha em uníssono com a iniciativa privada estadunidense, dizendo por que são contra essa reforma, porque, na visão deles, pode significar, dada a popularidade do âmbito e tudo mais, que agora a eleição para os juízes vai ser feita, ou a escolha dos juízes vai ser feita de forma, por meio da eleição, o que não haja, talvez, juízes tão simpáticos às demandas dos Estados Unidos. Então, por isso que há toda essa preocupação com os juízes passarem a serem eleitos. É engraçado, porque eles falam em politizar a eleição como se não fosse politizado o judiciário. O judiciário, obviamente, é um dos pontos fundamentais para a manutenção desse povo, né, Nildo? É que tem um problema na análise da realidade latino-americana. A maioria dos analistas, gente de economia, de ciência política, de relações internacionais, de direito, não quer se enfrentar com o tema das relações de produção, com a propriedade e com a economia. Acham que isso é um economicismo. Ignoram o fato de que a dependência e o subdesenvolvimento se aprofundam e que a experiência maquiladora que dá esse efeito passageiro de melhoria das contas públicas e da economia acaba, no curto prazo, já comprometendo ainda mais a estrutura produtiva, a internacionalização da agricultura, a alimentação, a cultura, a infraestrutura na mão dos Estados Unidos. A internacionalização da economia mexicana é gigantesca. E quando tem essa troca que os Estados Unidos, como potência imperialista, pode fazer no conflito e aliança estratégica com a China para revalorizar a fronteira norte, que virou uma área marginal, depois de que houve essa tremenda migração de empresas do mundo inteiro para o leste asiático, com a expansão do desenvolvimento capitalista naquele continente, o México ficou a ver navios. Então, tem uma melhoria passageira, efêmera, dois, três, no máximo quatro anos, e depois o resultado é um aprofundamento ainda maior da dependência em todos os campos, no judiciário, no legislativo, porque nós não podemos ter apreço pelos parlamentos latino-americanos, isso em geral é um covil de ladrões, cada vez mais vinculado à dinâmica das classes sociais e dos capitais, capital comercial, capital agrário, sobretudo capital multinacional e sistema bancário. Então, as condições em que se mexe o México, depois de 94, inclusive com as sucessivas tentativas e, de fato, revisões do Tratado de Livre Comércio, elas aprofundaram a dependência de maneira extraordinária. E o México cumpre, ademais, uma função estratégica para conter o processo migratório da América Central e do Caribe, mas especialmente da América Central, que está devastada, porque também entrou na dinâmica do Livre Comércio. Esses países centro-americanos também entraram nessa dinâmica, e o resultado, que a mídia burguesa não quer discutir, que os partidos políticos não querem discutir, que as organizações populares não querem discutir, é a tremenda migração. Essas massas humanas, que, como disse o Carlos Montemayor, um extraordinário escritor mexicano, disseram que eles precisam de nós, mas não nos querem. Essa é a base concreta desse fenômeno da xenofobia, que alguns pegam como se fosse um ódio de pele, apenas não tem nada a ver com isso, tem raízes econômicas na propriedade e na organização institucional de um país. E, diga-se de passagem, referenciado pelo embaixador dos Estados Unidos, como também uma consequência. Então, ainda que os juristas ignorem o debate econômico e tudo mais, o embaixador, ele não ignora o dinheiro. E só uma coisa aqui, Helena, que eu acho que é importante nesse aspecto, os embaixadores dos Estados Unidos da América Latina nunca foram tão desinibidos em atuar à luz do dia de maneira clara como um personagem político. Inclusive com notinhas que saem na imprensa. Mas não é surpreendente, como a imprensa atua, mas eu tive essa semana, como eu ia fazer esse programa, andei vendo BBC de Londres, CNN, que são as que mandam colonialisticamente as informações para cá. E é impressionante, mas simplesmente o debate é esse, que é a reforma judicial vai botar o judiciário na mão do Morena, que é o que tem hoje maioria, enfim, na política mexicana. E todo o resto fica completamente obscurecido, ou seja, é uma mídia que realmente não está preocupada em informar. Mas enfim, informar com qualidade, né? Encerramos esse bloco, já voltamos. Oscar Varsavski nasce em 1920, na cidade de Buenos Aires, filho de ucranianos emigrados. e após concluir seus estudos secundários, ingressa na Faculdade de Ciências Exatas da Universidade de Buenos Aires. Se forma em Química e inicia uma passagem pelos laboratórios Philips, da empresa holandesa, nessa mesma cidade. O laboratório fecha e, a partir daí, Varsavski inicia sua carreira acadêmica. E é no campo das matemáticas onde ele vai ganhar maior notoriedade. Ele se torna, nessa época, no início de sua carreira universitária, um dos maiores especialistas em modelos matemáticos para ciências sociais. A prática científica do Varsavski faz com que ele, pouco a pouco, perceba os limites da produção da ciência e da tecnologia nos países subdesenvolvidos. Nos seus dois primeiros livros, o primeiro, de 1969, Ciência, Política e Cientificismo, e no seu segundo livro, Rumo a uma Política Científica Nacional, de 1972, ele vai fazer a crítica à noção de ciência universal. Essa ciência que organiza a produção dos países subdesenvolvidos, mas que, na verdade, está atrelada aos interesses e às prioridades traçadas pelas potências dominantes pelos países centrais. Ele também critica a atitude que ele chama de cientificismo, ou seja, daquele pesquisador totalmente vinculado ao mercado acadêmico, à produtividade, despreocupado com a relação daquilo que produz com a sociedade onde está inserido. Em seus últimos trabalhos, particularmente no livro chamado Estilos Tecnológicos, Propostas para a Escolha de Tecnologias sobre a Racionalidade Socialista, o Varsavski convoca os intelectuais e os cientistas latino-americanos a pensar sobre as necessidades da produção de ciência e tecnologia num país dependente, subdesenvolvido, com a finalidade de escolher métodos e elencar as prioridades para a construção de outra ordem social, de uma ordem socialista que implica uma técnica e uma ciência que estejam a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso é tão importante recuperar a obra de Oscar Varsavski e retomar a vigência do seu pensamento na crítica à política científica e tecnológica e na construção de horizontes para a superação da nossa dependência. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. hoje falando sobre a reforma judicial no México. Luiz Felipe, me deu uma curiosidade aqui que eu não encontrei informação sobre isso, não sei se tu poderias trazer. O narcotráfico, como se colocou nessa questão, visto que o México também é um país muito além dessa problemática da migração, tem o narcotráfico e tem muito poder, os cartéis, tem o movimento indígena, tem os movimentos como, por exemplo, o próprio zapatismo lá no sul. Como é que esses movimentos se colocaram nesse debate da reforma? Bom, o tema narcotráfico também, assim como a independência do judiciário, foi utilizado amplamente. Os críticos da reforma dizendo que ela ia facilitar o controle do judiciário e a influência pelo narcotráfico, que os defensores da reforma dizendo que não. Então, foi utilizado por anos. Do ponto de vista dessas facções criminosas que dominam o México há muito tempo, o mundo do crime, do ponto de vista delas, a mera eleição de juízes não garante que vai ter qualquer diminuição de sua influência, até porque o critério último é violência. Um combate firme ao narcotráfico passaria por muito mais do que a mera reforma do judiciário. Então, nesse sentido, ainda há de se ver qual vai ser o papel. Quanto à questão do exército zapatista de libertação nacional, tem um ponto interessante. Na conferência de imprensa, em uma das conferências de imprensa, o Âmulo, presidente, ele critica abertamente. O exército zapatista se colocar contra a reforma, inclusive cita nomes de ex-membros que foram, segundo ele, pro lado conservador e tudo mais. Então, o tabuleiro do México fica bem complicado nesse quesito dos diferentes grupos que estão apoiando ou criticando a reforma dentro daquilo que poderia ser considerado até a uma esquerda. E isso vem muito também, isso é importante falar, da própria forma improvisada com que essa reforma foi feita. Como eu disse, ela era um plano C, então assim, ela foi necessária e para cima do judiciário. E também, pegando do bloco anterior que a gente falou do livre comércio, um dos pontos que o Âmulo sempre usa para vender a reforma é que, por exemplo, aqui no Brasil, durante a reforma do Estado do Comércio N.R. Cardoso, foi criada a regulação das atividades econômicas que saiu dos ministérios e foi para as agências reguladoras, supostamente independente. Um golpe aquilo. Um golpe. Era uma coisa terrível. Mas aí está, no México tem uma situação ainda pior, porque não só foi feito isso com o Tratado do Livre Comércio, foi dos ministérios para as agências reguladoras, como essas agências reguladoras elas são reguladas pelo Travado do Livre Comércio. Então elas são agências reguladoras de todos, assim. Digamos assim, então elas têm que ser autônomas. Elas são autônomas, inclusive o governo, supostamente, autônomas, já sabe que não é bem autônomas assim, mas juridicamente elas têm que ser autônomas, sem interferência das instituições mexicanas, sem interferência da soberania mexicana, porque elas são instituições do Tratado do Livre Comércio. E nesse aspecto, sem interferência do presidencialismo mexicano. Sim. É muito forte. Sim, tanto é que o AMLO ele sempre usa, é um dos exemplos que ele mais usa, que é a regulação das telecomunicações é feita completamente por uma instituição que eles não conseguem tocar. Porque é feita respeitando a propriedade privada, ou a boa gestão dos negócios. As ações, as transferências. Tudo mais. E sem o irregulado pelo Tratado do Livre Comércio, que ele poderia ter revisado, não revisou. Então agora tem que ir para cima do judiciário, porque não foi revisto de forma soberana o Tratado do Livre Comércio antes. Então é mais ou menos esse caráter quase que de improviso, muitas vezes, do... da reforma, acabou fazendo com que o tabuleiro político mexicano ficasse ambíguo, assim, confuso. Nesses países onde já existe a eleição para juiz, se vê alguma mudança, porque a gente sabe, por exemplo, que no Brasil a cobra só pica o pé do pobre. No caso, por exemplo, da Bolívia, que fez a reforma a partir da nova Constituição, é aquilo que o Lula havia colocado, assim, ficou mais ou menos assim, tá, ficou a cargo dos juristas e o vamos eleger juristas e não tem grandes participações, até porque muitos candidatos, e tudo mais. É um sistema misto, né? Primeiro, vai para o voto e os melhores vão para o parlamento. Tem uma intermediação aí. Sim, sim. E no caso do México, a primeira eleição está marcada para 2025, mas o... e o... E aí, ali que vai de fato se ver como vão dar essas eleições e vai haver de fato uma grande participação popular, porque a reforma, aí esse é um ponto interessante, a reforma tem muito apoio popular, não necessariamente as eleições podem ter, mas a ideia de, o presidente, usando de suas prerrogativas para enfrentar um judiciário que é visto como corrupto, os órgãos eleitorais do México são pegos em escândalos de corrupção desde sempre. Desde sempre. A própria eleição, que o ano não perdeu, que foi roubada, que elegeu o Felipe Calderon, que é o sucessor do... Escandalosamente roubado. Sim, que foi o sucessor do Vicente Fox. Então, a reforma vista como um ataque, um enfrentamento ao judiciário, tem muita popularidade e há de se ver se vai ter de fato uma eficiência e grande participação popular durante a votação. Porque se a gente comparar com o caso brasileiro, como foi o debate, se deu no Brasil, há uma quase apologia do nosso método para dar lições aos mexicanos. Então, nunca fui um grande adepto da eleição de juízo como uma grande solução e tudo mais, mas se comparar com o nosso sistema de concurso público, que a ideia era criar uma espécie de burocracia verberiano, positivista, eficiente e neutra, isso colapsou completamente. E, Tonildo, o que você observa disso e a relação com a América Latina? Esse processo hoje inédito no México pode reverberar em outros países? Nesse momento que a gente está vendo aí também todo um retorno dos Estados Unidos de uma mão dura, né? no país. Isso vai se reproduzir em toda a América Latina não porque há uma consciência sobre o caráter corrupto e burguês das cortes, mas porque há uma limitação no terreno das forças populares em julgar que há uma disputa jurídica que precede a luta de massas e a luta política. Então, eu reconheço na jogada de Andrés Manuel Lopes desobrador. E vamos ver o que a Cláudia vai fazer com isso, a presidente que toma posse hoje. O que ela vai fazer? Não sei. Tenho sérias dúvidas, mas o judiciário e as cortes são completamente impopulares na América Latina, em todos os lugares, no Caribe, na América Central, na América do Sul, no México. o parlamento é odiado na América Latina. Em todos os sentidos, basta ver a reprovação. Resta um presidencialismo ultra-debilitado e impotente que, em lugar de buscar um apelo de massas, que sempre foi uma tradição latino-americana, eles tentam buscar um atalho, que é essa luta judicial. Essa luta judicial é inútil em si mesma? Não. Desde que ela desague num processo político, desde que orientado por um processo político em que coloque claramente que essas cortes, esses tribunais, não merecem um tantito assim de confiança popular. Essas cortes são cúmplices de todos os crimes contra a população, nos direitos civis, nos direitos trabalhistas, na soberania do país, em todos os estatutos. Então, tudo que for feito nessa direção, com uma orientação clara, política, anti-imperialista, que no México tem uma tradição popular de anti-imperialismo, dizendo pela soberania a despeito do país que está incorporado na órbita do tratado de livre comércio, ela pode cumprir uma função positiva, mas vai depender do que a Cláudia vai fazer. Andrés Manuel era da velha guarda, era um sujeito que sofreu a fraude lá em Tabasco como governador, fez marchas, já denunciou o zapatismo quando ele fez a outra campanha, porque tem muita gente que fica agarrada ao zapatismo e não vê as transformações do zapatismo ao longo do tempo. Então Andrés Manuel López Obrador, que era um sujeito que vinha do PRI junto com o Alteno Cárdenas, é um sujeito talhado, é um obstinado, esse sujeito é um obstinado, tem uma obstinação política extraordinária. E não só as conferências de imprensa toda segunda-feira, mas uma certa resistência que cala fundo no povo mexicano. Ao contrário desses presidentinhos que estão por aí que gostam do tapete vermelho, gostam de frequentar o Washington, a ONU, etc., sem esse apelo popular. Vamos ver o que vai ser da Cláudia. A Cláudia é de outra geração, é de uma nova geração, não vem dessa trajetória, vem de outra trajetória política e pegou o embalo num governo que efetivamente foi popular, porque resgatou o tema do nacionalismo, porque fez um combate eficaz à corrupção, que é um mal crônico no México, e que em última instância quis resgatar no limite das suas forças a legitimidade do presidencialismo mexicano. Tudo em aberto, depende da política, depende dos desdobramentos. Muito provavelmente o López Obrador segue na política, tem um carisma tremendo, tem um apoio popular imenso e certamente vai continuar. Mas, Elane, há uma tradição mexicana nisso que o presidente meio que se retira. Historicamente, o presidente da República não interfere, é uma longa tradição mexicana. ele anunciou que não pretendia mais interferir. Isso, então é uma longa tradição. Agora tem as forças políticas, claro que ele não vai atuar diante das câmeras, mas é claro que nos bastidores um ex-presidente mexicano sempre tem uma boa reserva de poder político. É, e com a força popular que ele tem, que os outros não tinham. Exatamente. Mas vamos ver como é que a Cláudia se sai, que ela é dita mais à esquerda, vamos ver como é que a coisa vai andar. Isso aí é só o tempo de ar. E a gente, então, vai encerrando esse bloco, a gente já volta. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo o México e a sua reforma judicial. E aí vamos dar uma dica de leitura, porque afinal de contas o México foi provavelmente o primeiro país a fazer uma revolução no século XX, foi 1910 a Revolução Mexicana, e essa revolução teve e tem ainda todo um papel dentro do México na sua política, na sua maneira de ser dentro da América Latina. Então, a sugestão aqui do Luiz Felipe para vocês, Jesus Silva Herzog, Breve História de la Revolución Mexicana, que é um livro clássico, que traz aí como foi essa revolução. E o pessoal que gosta de uma coisa, um texto mais literário, vamos dizer assim, eu recomendo John Reed, O México Rebelde, que é um livro extraordinário, a gente sente o ventinho das patas de cavalo correndo pelo chão, é muito bom. Enfim, essas duas dicas para vocês entenderem um pouco mais o México. Então, entramos no último bloco e eu queria ver contigo, Luiz Felipe, na tua concepção, como esse debate vai entrar no Brasil, como que o nosso judiciário hoje tem visto alguma manifestação desse pessoal com relação a ela? Olha, no Brasil tem sido uma miséria, uma miséria a reação a essa reforma, porque assim, seria razoável ter uma certa desconfiança de como vai acontecer, como vão se dar essas eleições e tudo mais, mas o que foi visto no Brasil não foi só a reação de conservadores que já são pró-judiciários e tudo mais, reagindo à reforma, mas de supostos críticos, críticos ao ativismo judicial, à interferência da Suprema Corte nos assuntos da política e tudo mais, que no momento em que um país da América Latina resolve de fato fazer algo sobre isso, já recuaram, falam, não, mas veja bem, talvez não seja a melhor reforma, talvez devemos ficar como estamos e tudo mais, e fazendo até uma apologia do modelo brasileiro, como a gente falou no bloco passado, como se, porque a eleição de juízes do México pode gerar uma politização do judiciário, como se o judiciário brasileiro não fosse politizado, como se concurso público fosse alguma garantia de que não vai haver politização do judiciário, então tem sido isso, falas e mais falas sobre a importância da independência do judiciário e tudo mais, sem de fato sopesar o que é, o que essa independência significa, então a reação no Brasil tem sido mais ou menos assim, tu pega os principais críticos do ativismo, eles se demonstraram muito reativos à reforma, que é inclusive uma contradição, porque na faculdade de direito, nos cinco anos que a gente passa na faculdade de direito, tu aprende em várias disciplinas a citar, tu aprende principalmente no começo da faculdade, que existem três poderes, esses três poderes se equilibram entre si e isso é a coisa mais natural do mundo, quando um poder comete um abuso, o outro vai lá e poda, e limita, a gente aprende como se fosse a coisa mais natural do mundo, quando isso acontece de verdade, no cenário politico da América Latina todo mundo fica em choque, todo mundo fica em choque, mas será que é populismo isso, meu Deus, é populismo, é populismo foi usado como um palavrão, é populismo, é o presidente, usar as prerrogativas presidenciais para limitar os abusos de um outro poder, é tratado como populismo, como se uma reforma do judiciário para enfrentar os seus abusos pudesse ser feita sem o conflito político, sem o conflito político propriamente dito, então é mais ou menos isso, a reação do Brasil tem sido bem, ou o silêncio, ou o rechaço. E a gente já viu que, por exemplo, na Venezuela, quando eles fizeram a reforma constitucional, eles criaram o poder popular, que é um poder maior sobre os outros três, que isso aqui também muito pouca gente comenta quando fala de Venezuela, que tem esse poder todo, e como que tu avalias hoje esse sistema judiciário no Brasil, toda essa popularidade do Alexandre Moraes e tal? É um sinal de falência do modelo político em que a gente vive porque isso está se transferindo para o judiciário aquilo que seria próprio da disputa política. Como a gente viu agora, recentemente, nesse último mês, o caso do bloqueio do Twitter no Brasil, o que foi feito pela Suprema Corte, se você vai explicar isso para qualquer país, para qualquer pessoa de qualquer país, eles vão olhar e vai dizer a Suprema Corte está interferindo do bloqueio, porque isso é um papel, se isso fosse para ser feito... O Ministério das Comunicações é servil, não faz coisa alguma? O Ministério, se fosse para isso ser feito, ter que ser feito pelo Ministério da Justiça com autorização do presidente e com o presidente disputando, mas aqui houve essa transferência e aí que está. Esse é um ponto interessante de ser colocado. O debate na esquerda é muito mal feito nessa questão, porque, por exemplo, o André Manuel Lopes Obrador, ele é tratado como alguém que fica polemizando com o judiciário para conseguir apoio popular, tal qual o Bolsonaro. E equiparam, André Manuel Lopes Obrador, era Bolsonaro, porque o Bolsonaro também polemizava com o judiciário, desconsiderando completamente a particularidade do México e a particularidade do Brasil. E como o Bolsonaro polemizava com o judiciário por seus propósitos, defender seus filhos corruptos e tudo mais, qualquer conflito com o judiciário necessariamente é ruim, necessariamente é bolsonarismo, necessariamente... Então, o debate aqui tem sido feito de forma completamente rebaixada e com a esquerda hegemônica sendo subserviente ao judiciário tal qual ele está. E aí a gente vê a esquerda brasileira também dando lousa ao judiciário, como se fosse através do judiciário que a gente fosse resolver os nossos conflitos políticos. Alguma vez, alguma possibilidade de avanço aqui no nosso país com relação a essa questão? Ah, sempre vejo. O conflito está sempre aberto, está sempre aberto. Há uma ilusão nessa esquerda, liberal, adequada à ordem burguesa, serviu à embaixada dos Estados Unidos, acomodada em todos esses partidos e desse governo petucano horroroso que serve basicamente à classe dominante. Qual é a ilusão? É a ilusão de que a legalidade nos protege quando a legalidade nos mata. Essa é a questão essencial. Agora, eles têm o artifício, a astúcia, eu diria, a safadeza, de a alegoria de que nós estamos ameaçados pelo fascismo e que, portanto, as cortes seriam uma forma de contrapeso, ainda que incômodo, absolutamente indispensável e necessário nas condições atuais. Quando? Quando? Em que planeta? Em que país? Em que época? Um judiciário enfrentou uma ditadura, um fascismo, um nazismo ou qualquer regime, vamos chamar assim, de força. Não há casos na história da humanidade. Então, só é uma parte do cinismo e algo que o Luiz Felipe mencionou aqui, da absoluta impotência de uma esquerda adequada à ordem burguesa, incapaz de atacar as instituições de uma república burguesa, que está em pedaços caindo e deixa o monopólio da crítica para a direita, para o Bolsonaro. Então, que a mídia burguesa, que os partidos da ordem, que os sindicatos impotentes e, sobretudo, esse academicismo bocó alienante e imprudente, que graça entre nós, não traga para si a crítica, é, de fato, mais do que uma falência, o signo de uma época, de uma época miserável, em que o povo não conta, exceto para processos eleitorais, exceto sendo tratado como uma manada que vota a cada quatro anos para a presidente, a cada dois anos para a prefeita, e o processo eleitoral que é contaminado pelo econômico. E um processo eleitoral cada vez mais distante que os profissionais e o caráter de classe de vereadores, deputados, senadores, prefeitos e presidentes da república, é cada vez mais evidente na composição das bancadas. De tal maneira que nós, Elayne, nessa situação, estamos chegando naquilo que eu digo que é uma lógica de situações extremas. Nesse sentido, aqueles que se apegam à legalidade vão necessariamente perder. E aí, então, fica uma disputa essencial entre atuar no governo para almejar poder. Quem não busca o poder necessariamente fracassar nos governos. E a direita está muito cômoda porque ela já detém o poder na medida em que ela detém a propriedade privada, o caráter de classe do Estado, a extração classista de todos os três poderes independentes e harmoniosos, que, como o Luiz Felipe disse, não há concurso com ou sem cotas que garanta um judiciário efetivamente próximo do povo. eles já são formados nas nossas faculdades de direito para cumprir essa função nos limites extremos e estritos da legalidade burguesa. É isso, até uma pergunta que eu faço para ti, Luiz, encerrando, voltando ao México, é que aqui no Brasil a gente tem esse caráter de classe muito marcado, nos estudantes de direito, quem faz direito, quem chega a uma possibilidade de ser juiz. No México seria assim também? Porque aí também, quer dizer, quem é que vai ser eleito? A mesma fração de classe que hoje comanda o judiciário. Sim, isso é uma das críticas que se tem à reforma que, como eu coloquei antes, as indicações ainda tem que passar pelos poderes, tudo mais, de quem serão os candidatos, porque tem todos os critérios de ter que ter tido uma carreira no direito, cinco anos para juízes comuns, dez anos de carreira para juízes das cortes superiores, tudo mais. Então, todas essas questões continuam. Eu acredito que, no caso, o mexicano não chega a ser tão deletério, tão aristocrático a formação por causa da natureza da Universidade Mexicana. Que é autônoma, que é de maços, que não tem vestibular. Que não tem vestibular. Então, é uma universidade de maços e isso dá um caráter muito diferente do que a Universidade Brasileira que tem o vestibular que é absolutamente aristocrático que seleciona alguns poucos e numa formação do jurista que é completamente péssima. A magistrita dogmática. Quando eu estava organizando uma formação sobre o ensino do direito em várias universidades na América Latina e tudo mais, eu peguei os currículos de todas as universidades e o... da primeira e última fase eu peguei da UNAM, eu peguei da UBA, da Universidade de Buenos Aires e daqui do Brasil. Tanto a Universidade de Buenos Aires quanto a Universidade Nacional Autônoma do México na formação do jurista nas primeiras fases eles têm direito nacional mexicano direito nacional argentino. Aqui, aqui na nossa universidade na última reforma curricular que teve no curso de direito foi proposto isso pensando nessas universidades e foi rechaçado porque não existe direito nacional brasileiro. É direito do Washington talvez. Então, para você ter uma ideia de que o... do nível em que as coisas se encontram no caso brasileiro em que a... ainda que possa ter todos os problemas da formação aristocrática que é do jurista no geral no caso mexicano ela é atenuada por todos os aspectos de uma forte uma formação sólida no direito nacional mexicano. Legal. Vamos torcer então para que dê certo no México. E aqui a gente continua a nossa batalha que deve ser na rua deve ser no campo da política e não no campo do judiciário que nem é nosso. Enfim, obrigada a todos a gente volta um grande abraço tchau. 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 Tchau.